No último dia, 16 de agosto, a Eagle Dynamics liberou um update para o DCS que traz um recurso muito bom. Bem, eu queria colocar coordenadas de um novo waypoint para indicar um alvo. Antes, o que a gente fazia? Apertava F10, ia para essa localização no mapa, nesse caso pelo círculo vermelho, passava o mouse em cima e anotava as coordenadas que estavam ali no canto esquerdo superior em cima, né? E tinha que decorar, anotar no papel, daí você apertava F1, voltava para o avião e entrava as coordenadas. Por exemplo, eu quero entrar as coordenadas para o waypoint 7, tá vendo? Tá vazio. Então, apertava F10, passava o mouse em cima, anotava ali em cima. Agora temos uma alternativa, pressiona Alt da esquerda no seu teclado e clica com o botão com o mouse, vai deixar uma bolinha no mapa e se você pressionar F1, você volta para a cabine e você fica com essa janelinha daquela posição. Então, você tem as informações coordenadas em sistema métrico, latitude, longitude, normal e com precisão, até mesmo o sistema de grids. Então, eu vou colocar aqui o latitude, longitude, standard, então. Pronto, tá aqui a coordenada do waypoint 7. Se eu for para ele, 7, 0.7, mudo aqui para o meu target port, seleciono 7 aqui, vocês podem ver. Agora eu tenho a visão do meu novo alvo, é uma fábrica. Super simples, não precisa ficar anotando em papel ou decorando. Terminou de anotar, aperto OK, fecha aquela janela, aquele pontinho some e você pode ter uma forma de colocar as coordenadas muito mais fácil no seu avião, em vez de ter que ficar decorando. É isso aí, espero que tenham gostado e vamos voar. Tchau. Tchau.